A gente começa esta edição com os destaques da sessão plenária desta quinta-feira na Câmara Municipal do Rio. A sessão foi aberta com a análise de um veto do Poder Executivo em relação ao projeto de lei de autoria do ex-vereador Leonel Brizola Neto, que tomba por interesse histórico e cultural a sede da Federação das Associações de Favelas, Comunidades e Amigos do Estado do Rio de Janeiro. O veto foi rejeitado pela maioria dos vereadores. Outros projetos de lei sobre receita e despesa do município para 2024, que acrescenta parágrafos ao Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do município, foram adiados por uma sessão. Outras propostas também vão ser analisadas na semana que vem. Uma delas é a que dá apoio às gestantes em situação de vulnerabilidade econômica.